Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão, a nova conta do Palmeiras, cartão Elo Palmeiras. É, pois é, o Palmeiras aí em parceria lança a sua conta digital gratuita e com benefícios para os torcedores pela bandeira Elo, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Já pensou o torcedor do Palmeiras, o fanático torcedor? Ter aí uma conta digital e um cartão aí na bandeira Elo para você dizer Eu sou o Palmeiras com o meu cartão Elo. Pois é, vamos à nota do lançamento então. Já imaginou ter uma conta digital para organizar todas as suas finanças e ainda usufruir de benefícios exclusivos do seu clube do coração? Agora isso é possível em parceria com a PFISA, Fintech e braço financeiro do grupo Pernambucanas, a Elo e a Allianse Seguro, o maior campeão do Brasil e nova no mercado mais uma vez ao licenciar a marca para o lançamento do Palmeiras Pay, uma conta digital que reúne serviços financeiros, vantagens e experiências. Tudo conectado ao Programas Rócio Torcedor Avante e a loja Palmeiras Store, permitindo que o Verdão atinja novos patamares de relacionamento com o torcedor. A adesão é gratuita, não há nenhuma taxa de administração e o aplicativo está disponível para download nas lojas da Play Store e Apple Store. Com o Palmeiras Pay, o nosso torcedor tem acesso a benefícios que extrapolam o campo de jogo, como descontos em seguros, ingressos para shows e produtos, entre outros. Além disso, poderá viver experiências exclusivas dentro de um universo palestrino e contribuirá diretamente com a sua paixão, que é o Palmeiras, diz a presidente do clube, Leila Pereira. Com o Palmeiras Pay, o correntista tem todos os serviços do clube integrados, podendo explorar as vantagens do Avante, comprar ingressos para os jogos do time, como mandante e adquirir produtos no palmeirastore.com, com a possibilidade de parcelamento em até 10 vezes sem juros, entre outros benefícios. Quem ativar a conta digital passará a integrar o programa Avante de forma automática com o plano verde, R$ 9,99 por mês, ganhando isenção de 6 mensalidades se escolher a forma de pagamento com cartão de crédito ou de uma mensalidade caso opte pelo débito. Se assim desejar, o torcedor poderá cancelar o plano quando o período de gratuidade terminar. Ainda serão desenvolvidos diversos benefícios, produtos e experiências. A conta digital do Palmeiras oferecerá rendimento de 100% do CDI, muito mais do que a poupança, e possibilidade de fazer portabilidade do salário, recarregar celular, pagamento de boletos, PIX, transferências gratuitas para todos os bancos do Brasil, compras online, no débito e saque em caixas de eletrônicos no país inteiro. Além disso, além de contratação dos serviços como seguros, investimentos e consórcios. O cartão de débito e crédito emitido nos modelos ELO+, ou ELO Grafite, é aceito em milhões de estabelecimentos nacionais e internacionais. Haverá também um programa de fidelidade desenvolvido especialmente para a conta, e os pontos gerados pelo uso do crédito poderão ser trocados por upgrade ou adesão de plano avante, vantagens especiais no palmeirastore.com e compras de ingressos em pré-vendas exclusivas, ELO e para shows no Allianz Park, festival e outros eventos. E mais, queremos levar agilidade e ainda mais tecnologia para a experiência de compras de produtos à disposição dos torcedores neste ecossistema vigoroso entre o Palmeiras, PFISA e ELO, destaca Melissa Pedroso, SEMIO da ELO. A solicitação do cartão é feita pelo próprio aplicativo e o torcedor pode requisitar o envio pelos correios ou agendar a retirada em três lojas físicas da Pernambucanas, na cidade de São Paulo, localizada na Rua da Consolação, no Shopping West Plaza ou na Rua Doutor Cincinato, Pomponete 11. Em breve, as mais de 500 lojas pernambucanas no país serão pontos de retirada, facilitando a entrega para os palmeirenses do Brasil inteiro. Acreditamos que o Palmeiras Pay revolucionará a relação entre o torcedor e o clube, já que a democratização do serviço e vantagens ultrapassará as portas do estádio. Além de terem acesso a vantagens diferenciais, os mais de 6 milhões de torcedores terão nas mãos a oportunidade de ajudar o time a fortalecer ainda mais essa conexão. Além de garantir muitos benefícios, que show, né? Que maravilha! Parabéns aí ao Palmeiras, realmente a nota é bem extensa. Vou dar uma brincadinha por aqui, mas lança então o cartão do Palmeiras nas duas versões, Elo Mais e Elo Grafite. Só para você ter uma ideia, são cartões que têm a bandeira Elo, mas podem ser usados internacionais, além dos benefícios do Elo Flex, que você pode trocar por benefícios e vantagens ao programa Elo. Como, por exemplo, Wi-Fi grátis em voos. Como, por exemplo, também descontos em cinemas, teatros, shows, serviços para residência, serviços para casa, né? Então você tem aí vários benefícios através do cartão Elo Mais e Elo Grafite. Até serviço para pet, você tem de graça com esses cartões. Pois bem, com a chegada do Palmeiras Pay e os cartões de crédito através da Pernambucanas, da PFISA, que é a financeira da Pernambucanas, lançando o cartão de crédito do Palmeiras, realmente com 17 milhões de seguidores aí, o Palmeiras pode fazer com que a conta do Palmeiras exploda rapidamente no mercado digital aí, se tornando uma das maiores contas digitais também do país aí. Junto com o BRB, por exemplo, do Flamengo, mais de 5 milhões de contas abertas. Realmente o Palmeiras pode dar um up na sua carteira digital aí, junto à PFISA, com os cartões de crédito, Altiza, Arthur Lange Tecidos, S.A. Pernambucanas, tudo aí englobado à conta Pay do Palmeiras, hein? Show! Se você é cliente palmeirense e vai pedir o cartão, comenta aqui embaixo do vídeo para a gente saber direitinho sobre a sua conta. O que aprovou para você, cartão de crédito ou débito? Se foi crédito, foi o Elo ou foi o Grafite? Comenta aqui embaixo do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o abraço, então. Irânil do Brito, um grande abraço! Jonas Machado, um grande abraço! Elton Henrique, um grande abraço! Grazi Papel, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!